E o governo presente da região norte chega ao fim com muito trabalho e o senso de dever cumprido. O governador Renan Filho começou o dia em um café da manhã com o trade turístico da região, apresentando melhorias que irão incentivar a geração de emprego e renda. Seguindo viagem, visitou a Cooper Agro, onde lançou um programa de financiamento voltado para o pequeno produtor. Ainda em Maragogi, assinou a ordem de serviço para a reforma da Escola Batista Ascioli, beneficiando mais de mil alunos. Encerrando a programação do governo presente, Renan Filho foi até Jacuípe, onde entregou a obra da Rua da Travessia. O que vocês acharam da Rua da Travessia? Achei ó, que bom bem que vocês vêm aqui. Ah, que bom. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto